O meu pai costumava dizer que a paz é como um sonho, linda, efêmera, inalcançável. Eu não dei ouvidos. Ninguém deu ouvidos. Da angústia fizemos a lenha. Do rancor fizemos as braças, sempre à espera da centelha que incendiaria todo o mundo. Enquanto a Aliança retorna aos reinos esquecidos, a Horda busca o poder de um antigo império. Trabalho e Horda busca o poder de um antigo ao meu pai. Não podemos continuar sonhando. Está na hora de convocar nossos aliados, tanto os novos quanto os antigos. De nos unirmos sob o estandarte de um mundo em guerra.